Pessoalmente é o canal Amantes do Aquário, meu nome é Thiago Prado E eu sou o Matheus Neves, PK Canindian Guy É isso aí galera, montamos aqui o aquarinho dele Já tem coral, já tem peixe, já tem tudo E hoje o PK vai ensinar vocês a como fazer água Nós somos né? Não, peraí, peraí, esse não foi o combinado Não, esse não foi o combinado, ele já tá fazendo TPA sozinho, faz live aí Ah, a gente para Eu acho que eu cuido bem do meu aquário, sinceramente Não, tá indo bem legal agora, tá indo bem Tá indo bem legal Então a gente vai utilizar hoje o sal da Aquawotion galera Que o PK vai usar aqui Para ensinar vocês a como misturar a água aí, como fazer água para com o armarinho Não é só pegar a água da torneira e jogar, tem um processo aí Nem com sal da cozinha viu, pelo amor de Cristo A gente já vai chegar nessa parte Então agora, bora para o vídeo Vamos lá então galera E para quem não conhece o PK aí, ele é um canal de humor Tem uns meio milhão de inscritos aí As coisas estranhas né, que eu faço lá Faz live bastante também, no teu it Enfim, tem umas coisas bem legais aí Como falei para vocês, mas focado no humor Porém, ele tá montando o aquarinho dele aqui E tá mostrando para a galera aí do canal dele toda hora O pessoal interagindo, vendo e tal E a gente montou um aquarinho de 50 litros Galera, é... 30, 30, 30, 40, 40, 40, 50, 50, 50 37, 37, 37 37, 37 Com substrato aqui, a aragonita As rochas Ah, tá com dois corais aqui Um Leather Umbrella Green E também um Mushroom Super Red Leather Oro Green E dois palhacinhos lá É, prêmio Snowflake e um Snowflake Que a gente colocou exatamente agora, nesse momento A gente tá gravando o vídeo Enfim Minutos depois de ter colocado os animais no aquário E parece que eles estão indo bem Porque eles já estão nadando juntinho É, estão bem legalzinhos PK Antes da gente mostrar para o pessoal como misturar o sal Eu quero falar coisas importantes Pessoal, bem rapidinho, tá? Também Calma aí, que eu já vou te ensinar a misturar o sal Pode pegar a água do mar? Pode Espera aí Eu não recomendo, sei lá Ser em Santos Pegar, né Uma água que esteja mais poluída pelo ser humano Eu acho Seria meio ruim Até pode Só que tem lugares específicos e tal Você pode acabar trazendo toxinas para o seu aquário Água poluída e tal Então o ideal é você utilizar o sal sintético, galera Ele já vem até com os minerais Exatamente Ele não vem só sal Ele vem tudo que é necessário para a vida marinha Sim Então você pega uma água aí Uma água que esteja sem minerais nem nada Deunizada Uma água deunizada E utilizar um sal de qualidade aí Para você repor tudo isso PK, qual é a diferença do sal da cozinha para o sal sintético? O da cozinha é bom Caso você já tenha provado um sal sintético é horrível Tô brincando, nunca provei Tem um amigo só que provaram Só ração de gato, né? Só ração de gato Enfim Ele é um sal que tem os minerais, né? Magnésio, cálcio, né? Umas coisas Galera, se vocês verem aqui na parte de trás Ele tem cálcio, tem lítio, tem bóron Tem sódio, sulfato, magnésio Exatamente Tudo na proporção certa que tem lá no oceano, no geral Já o sal de cozinha é só sal Basicamente é isso É sal com algumas outras coisinhas Mas não tem tudo isso O que tem nesse sal sintético aqui Então por isso que esses dois sites são diferentes Não é só pegar a sal da cozinha e colocar Infelizmente É NACL, é sal mesmo? Olha Eu falei errado Eu falei NACL Não sei É mesmo assim Calma aí que eu quero ver se qualquer coisa a gente vai gravar de novo Sal de cozinha, obrigado Galera, vamos lá Mais uma coisa importante Ô PK, qual é a diferença de a gente utilizar um sal de qualidade E um sal que não é bom aí Que tá fazendo problema com o pessoal O que vai acontecer na aquária? Nunca é bom você usar uma coisa que não é de qualidade, né? Acho que não é só o sal marinho Qualquer coisa Não sei Galera, quando o sal não é de qualidade Quando as coisas não estão equilibradas e tal O que vai acontecer é o seguinte O surto, né? Os seus animais não vão ter um metabolismo bom Os corais, principalmente duro, não vão se formar bem É verdade, os SPS Enfim, o pH pode ficar variando muito Se não estiver equilibrado, enfim O pH também altera? Exatamente Pode alterar sim Se não vier bem equilibrado Então por isso é importante usar um sal de qualidade Que o pessoal esteja recomendando Pessoas de confiança que já utilizaram Me falaram que tiveram um ótimo resultado E por isso estamos colocando aqui No aquário do PK Vamos testar, né? E agora, galera Uma ótima coisinha antes da gente fazer a mistura do sal em si É que, pra quem não conhece aí O sal da Qual Ocean Tem dois tipos de sais Tem o Rift Plus Que é esse daqui que a gente tá usando Ele é indicado pra quando tem só peixes Ou corais moles Que é esse caso aqui Ah, no caso Agora se tem corais bem exigentes e tal Eles tem o que se chama SPS Premium Premium Porque é um sal mais premium mesmo Justamente pra um aquário Que tem coisas mais exigentes Tipo, uns corais precisam de uma Uma regulagem melhor de cálcio, magnésio, etc Mais exigentes, SPS da vida Mas, pra maioria dos casos aí Qual é esse iniciante e tal Esse sal aqui tem um ótimo custo-benefício Tem um bom preço, inclusive Não tô falando só porque acho que tá doendo ele Mas realmente ele tem um bom preço Em relação a concorrentes dele aí PK, então bora aí mostrar pra pessoal Como explorar, mas calma Pra você que não é inscrito Não se esqueça de se inscrever no canal Clicar no sininho lá No dar o like no vídeo Siga a gente no Instagram Então vamos contar com a corismo no Twitter Que amante a corismo em todas as redes sociais Do Canadense Naturalizado Brasileiro Você fala muito rápido Não consigo acompanhar Então agora chega de enrolação E bora mostrar como misturar o sal Vamos lá galera Primeiro passo é tratar a água de ionizado O que é água de ionizado? Já passa por um processo A gente usa um equipamento Que vai tirar cálcio, magnésio E tudo que tem minerais nessa água Pra depois você utilizar o sal Pra repor tudo isso E ficar na quantidade exata Com coisas que não são muito boas E tudo mais E desclorifica É, também Colocar um condicionador de água Pra tirar cloro Metais pesados Cloramina, etc Tem água de reversa osmose Porém É, basicamente a mesma coisa Só que tem a reversa osmose Que tira um pouquinho mais de coisas E ela dura mais tempo Pega aí, PK Mostra aí a água pro pessoal Tá aí, atrás de você Eu tenho um galão aqui também Aqui tem aproximadamente 5 litros É 10% do meu aquário Então a primeira coisa A gente vai despejar essa água num balde Pra depois colocar Só fazer a mistura Primeiro vamos despejar a água no balde E a gente vai despejar a água no balde Pessoal, agora que a gente colocou a água aqui, a gente vai colocar uma bomba, de qualquer bomba que seja, só para ajudar a circular o sal. Agora a gente vai abrir o nosso sal aqui, o da Aqua Washa. Para vocês saberem, tem 5 litros de água. Como é que a gente vai saber quanto de sal colocar aqui? A cada 333 gramas de sal, a gente faz 10 litros de água. 1 kg de sal faz 30 litros de água. Como a gente vai fazer 5 litros, que é metade de 10, a gente vai colocar em torno de 160 gramas mais ou menos de sal. Eu vou abrir ele aqui. Ele é legal porque ele é aquele de clipes lá, que ele fecha. Eu gosto de embalagem assim. Ou seja, ele vai abrir aqui e depois dá para... Ele abriu aqui. Agora vocês colocam a quantidade de sal que vocês precisam aí, vocês podem ir de qualquer coisa, ou balancinha, qualquer coisa. Então galera, a gente colocou tudo aqui. E como é que a gente sabe o que tem a quantidade certa de sal aqui dentro da água? A gente usa o refratômetro, que é um aparelhinho. Ele não é tão caro. Ele é, sei lá, uns 120 reais no máximo. Ele é um aparelhinho muito importante para você que quer medir a unidade do seu aquário. Todo mundo que tem um aquário marinho, todo mundo que tem um aquário marinho, é bom ter um desse ou um melhor que esse. Ele mede basicamente a quantidade de sal que tem na água, assim. Bom pessoal, como vocês estão vendo na imagem na frente, tem que ficar mais ou menos em 1025 aí, que é a quantidade certa, mais próxima assim, de sal que tem nos oceanos e tal, e que os peixes e corais estão acostumados. Se ficar muito abaixo ou muito acima disso, os animais podem ter sérios problemas. Então é sempre bom medir, ver se está tudo ok e ver se o sal diluiu certinho. Pessoal, a gente misturou aqui o sal. E agora qual é o último passo? A gente vai fazer a TPA. Nós vamos tirar um volume aqui de 10% da água do aquário. Que dá 5 litros. 5 litros. Nós preparamos 5 litros aqui. E vamos repor aqui nele. E vamos repor. E é basicamente isso. Então é isso pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que tenham curtido aí. Espero que tenham gostado. Foi fácil, prático e simples. É bem tranquilo. É bem tranquilo. É só usar o sal de qualidade, como eu falei pra vocês, o aqua loxa. O pessoal está elogiando, que confia e tudo mais. E é isso. Só misturar com a água e fazer esse processo que é super simples. Mas é importante utilizar um sal de qualidade, desamalhe o glow de qualidade e tudo mais pra vocês não ter problemas sérios. Você aquara, senão vai ficar bem mais caro, viu? Eu queria fazer um adendo. Diga. Caso você não tenha o deionizador, você pode ir numa loja, tal, pegar, comprar, geralmente, 50 centavos, um litro, um real, por aí. Um litro de água de ionizado, eles vendem. É bem tranquilo. Uma loja perto de você. Ele não tem, por exemplo, deionizador aqui, ele compra na loja perto dele. Sim. Então aí ele traz aqui. Já que o aquário é pequeno, então é mais simples. Você não precisa ficar fazendo também em casa. Então é isso, galera. O vídeo de hoje vai ficando pra aqui. Pra quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, colocar no sininho, dá um like no vídeo, siga o vídeo, se inscreve no canal aqui, é o nosso botão. Isso, o cara não sabe nem falar mais. E sigam todas as redes sociais aí do Senhor P.K. Fui! Tchau!